Música Angeologia, Brasília, Distrito Federal, 17 de dezembro de 2001, católica, 20 anos, superior em andamento Primeiramente, quero parabenizá-lo pelo modo como respondeu as acusações em relação à TFP Você foi muito sábio e correto ao sair de lá Nunca é tarde para ver a verdade Aliás, não tenho muita noção de tempo, pois só tenho 20 anos de idade Tenho muitas dúvidas em relação aos anjos É verdade que cada um de nós tem um anjo particular? É verdade que todos os anjos têm nome e hora certa para falar com eles? É verdade que se pode ver anjos e basta apenas querer? Como a igreja vê a angiologia em geral? Por que a igreja quase não fala deles? Gostaria que lesse A Magia dos Anjos Cabalísticos de Mônica Bonfim Editora Oficina Cultural Esotérica Ela garante ter contatos com os anjos, o que me deixou intrigada Não acreditei em nada, mas não consigo desmentir o que é falado E peço a sua ajuda Obrigada e desculpe o incômodo Um Feliz Natal e Feliz 2002 Muito prezada irmã, salve Maria Quero agradecer-lhe antes de tudo, não só suas palavras de elogio e incentivo Como também sua pergunta a respeito do livro do padre Jonas Abib Que me deu a oportunidade de esclarecer os leitores do site Sobre os erros veiculados no livro desse sacerdote Com relação às suas perguntas de hoje Devo dizer-lhe que a angiologia é uma parte da teologia que estuda os anjos São Tomás tratou larga e profundamente deste tema na Suma Teológica Recomendo-lhe muito que procure ler a parte da Suma que trata dos anjos Conforme nos ensina o catecismo Os anjos são puros espíritos Criados por Deus para servi-lo O catecismo nos ensina ainda que Deus nos deu A cada um de nós um anjo da guarda Incumbindo-o de nos proteger contra as tentações e perigos E de nos iluminar a mente com boas inspirações A igreja nos ensina que devemos ter devoção por nosso anjo da guarda Pedindo a sua proteção sempre que estivermos em perigo espiritual ou material Nós podemos rezar ao anjo da guarda Mas não devemos pretender nem vê-lo Nem conversar diretamente com ele Porque facilmente o demônio nos poderia enganar Aparecendo-nos sob a figura de anjo bom Para nos levar ao pecado Ademais, desejar falar com o anjo da guarda Ou vê-lo diretamente Seria uma pretensão orgulhosa De que se aproveitaria o demônio para nos iludir Achar que há horas especiais para falar com anjos É pura superstição e magia E tanto a magia quanto a superstição são pecados Conhecemos apenas os nomes de três anjos Através da Sagrada Escritura São Miguel, São Rafael e São Gabriel Que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Deus encarnado Há ainda no livro apócrifo atribuído a Esdras Livro não canônico, portanto não inspirado Mas de leitura piedosa Que existiria um anjo chamado Uriel Mas isto não é de fé Deste fato, se aproveitaram os esotéricos Para inventar uma série infindável de nomes de anjos Puramente fictícios E que na verdade Designam demônios Se Deus nos fez conhecer apenas três nomes de anjos É que ele não quer que conheçamos mais do que esses três A Kabbalah, que é a gnose dos judeus E uma doutrina realmente diabólica Inventou, mais do que qualquer outra seita herética Nomes de anjos O livro que a irmã me cita É uma obra de baixo nível Escrita para satisfazer a gula espiritual De madames que nada tem que fazer A não ser satisfazer seu espírito indiscreto e supersticioso Jogue esse livro no lixo Ou melhor, queime-o Para que não haja a possibilidade de alguém pegá-lo do lixo E ser iludido pelas bobagens que nele existem Até do ponto de vista kabbalístico Ele deve ser uma obra de baixo nível Ouvir a autora dar uma entrevista E ela revelou um despreparo lamentável Não perca tempo com essas leituras tolas E, sobretudo, não arrisque sua alma Lendo livros esotéricos e kabbalísticos Condenados pela igreja Aproveito a oportunidade para pedir-lhe Que reze pelo nosso trabalho No site Monfort E para desejar-lhe um santo natal Incorde es o semper Orlando Fedeli Ouvir a autora dar uma entrevista Ouvir a autora dar uma entrevista Ouvir a autora dar uma entrevista